É algo constante que eu percebo, essa busca dos investidores por dividendos. A maioria dos investidores diz sim que tem uma estratégia de busca de dividendos, de empresas pagadoras de dividendos, para conseguir ter uma renda a partir dos seus investimentos. Nesse vídeo eu vou falar porque eu não busco dividendos como critério de seleção dos ativos que eu invisto e porque eu acho que você também não deveria fazer isso. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira global de aposentadoria, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Esse vídeo eu queria falar um pouco sobre dividendos de forma geral e explicar porque eu não uso eles como critério de seleção dos ativos e explicar por quê. A primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de dividendos, a gente quer dizer que isso é uma das formas de distribuição dos lucros de uma empresa para os investidores. Certo, isso todo mundo sabe. Só que isso é só uma das formas que a empresa tende a alocar capital. Quando a gente pensa o que a gente faz como investidor, na realidade a gente está alocando capital. A gente pega o nosso dinheiro e a gente escolhe onde é que a gente quer colocar ele. Um diretor de uma empresa, um gestor de uma companhia aberta faz a mesma coisa, só que com o dinheiro da empresa. Quando a empresa gera um determinado valor, um lucro, um fluxo de caixa, o diretor tem que escolher o que ele vai fazer com aquele dinheiro. E ele pode basicamente fazer quatro coisas diferentes. A primeira delas é crescer a empresa de maneira inorgânica, ou seja, fazer fusões e aquisições, ou seja, comprar participações em outras empresas, comprar empresas concorrentes e aumentar o tamanho da empresa dessa forma. Uma segunda forma que ele tende a alocar capital é através de crescimento orgânico, ou seja, aumentar a própria capacidade da empresa e não comprar outras. Aumentar a própria capacidade da empresa, aumentando fábrica, aumentando loja, contratando mais gente para a empresa organicamente crescer sozinha. A terceira forma é através de recompra de ações. O que é isso? Imagina que quando você tem uma ação, você tem um pedaço de uma pizza que é toda a empresa. Se a empresa pega esse capital e compra uma fatia da pizza e some com ela, na realidade você vai passar imediatamente a ter um pedaço maior daquela pizza, porque a pizza vai ser dividida em menos fatias. E é exatamente isso que significa recompra de ações. E a última forma que o diretor tende a alocar o capital da empresa é através da distribuição direta de dinheiro para as pessoas, para os investidores, que são os dividendos, ou no Brasil também tem os juros sobre capital próprio. E na realidade, para você ver que isso é só uma das quatro formas de alocação de capital, e que portanto você não deve usar apenas essa forma de alocação de capital como critério de escolha da empresa, porque a empresa pode ser muito boa, só que ela pode decidir alocar o capital dela de três outras formas que podem ser tão boas quanto para você. Então assim, a primeira coisa que eu gostaria de explicar, fazer uma comparação em números em relação a dividendos e recompra de ações. Quando a gente olha essa tabela aqui, a gente vê o que? Duas colunas, uma que trabalha com dividendos e outra com aquilo que você conseguiria se você vendesse as ações. Imagina, por exemplo, que tem 100 ações de uma empresa ABC, cada uma delas vale 20 dólares, total 2 mil dólares que você tem. Se a empresa distribui um dividendo de 1 dólar, significa que se a empresa, cada ação da empresa vale a 20 dólares, e a empresa distribui 1 dólar, ela deu 1 dólar para você, significa que ela não tem mais aquilo no caixa, ela perdeu dinheiro, ela ficou uma empresa menos valiosa porque ela não tem mais aquele dinheiro que ela deu para você. Consequentemente, se ela distribui um dólar, a ação passa a valer um dólar menos. Claro que depois o mercado pode ajustar isso, porque ele sabe que a empresa tende a crescer, mas imediatamente a empresa diminui um dólar o seu valor, então ela passa a valer 19 dólares. Se você tinha as mesmas 100 ações, você passa a ter 1.900 dólares de valor de mercado, mas os 100 que você recebeu, você continua tendo 2 mil dólares de valor total. Agora, se você ao invés de receber como dividendo, tivesse escolhido vender um pedaço das suas ações e não receber dividendos, olha como é que ficaria. No começo você teria 100 ações a 20 dólares da mesma forma, só que depois, por exemplo, você escolhe vender 5 ações que equivalem aos 100 dólares. Então, você a partir desse momento teria só 95 ações e não mais 100, totalizando 1.900 dólares, e com a venda das suas 5 ações, você teria ganho 100 dólares, totalizando também 2.000 dólares. Tudo isso para dizer que na ponta do lápis, na parte contábil, não faz diferença você receber o dinheiro através de dividendos ou através da recompra de ações. Uma grande objeção que eu vejo em relação às pessoas que levam, sim, em consideração dividendos para escolher as suas ações, é que elas consideram que as ações que pagam dividendos tendem a ser mais saudáveis, tendem a ter melhor caixa, mais fluxo de caixa, senão elas não distribuiriam aquele dinheiro para os acionistas. De fato, isso pode fazer parcial sentido, até porque, por exemplo, quando a gente observa que existe um ETF que se chama Nobel, que é o S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, que na realidade são as empresas que fazem parte do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que por um período mínimo de 25 anos cresceram os seus dividendos, ou seja, empresas que tendem, sim, a ter aí uma resistência maior à crise, porque nos últimos 25 anos elas conseguiram não só manter, como também aumentar sucessivamente os seus dividendos. Existem mais de 50 empresas hoje que se encontram nessa categoria e que entram neste ETF. E quando a gente observa a rentabilidade do ETF ao longo do tempo, a gente vê que ele teve uma rentabilidade superior à média do mercado americano, que você pode ver nesse azul aqui. Aí você pode me dizer, viu só como é melhor investir em empresas de dividendos? Pois é, a primeira coisa é o seguinte, já foi analisado que grande parte do resultado que as empresas têm ao longo do tempo não se deve porque elas pagam dividendos, mas sim porque essas empresas em específico estão também expostas a outros fatores, ou seja, outras características, como, por exemplo, empresas com múltiplos abaixo da média, que significa o fator value, value investing, investimento em valor, assim como empresas com alta rentabilidade sobre o patrimônio, e empresas com investimentos conservadores, de forma que elas não perdem dinheiro com investimentos muito arriscados. Esses fatores, eu falei três para vocês, já foi verificado em um paper, em um estudo acadêmico científico feito pelo Fama em 2013, e que se chamava a Five Factor Asset Pricing Model, que ele descobriu os principais cinco fatores, ou seja, as principais cinco características que fazem as empresas performarem melhor do que a média do mercado ao longo do tempo, e esses três fatores que eu acabei de mencionar, sim, podem ser encontrados em empresas de dividendos, mas veja que os dividendos, eles são apenas a consequência, eles não são a causa. Empresas de boa rentabilidade, empresas abaixo da média do mercado em termos de múltiplo, de preço, tendem a performar melhor, e consequentemente, uma parte delas paga dividendo, não todas. E é justamente isso uma das partes negativas dos dividendos. Praticamente 40% das empresas não paga dividendos, e se você usar os dividendos como critério, você vai estar na realidade aumentando o seu risco, porque você vai estar menos diversificado, você vai estar simplesmente não olhando para o 40% de todo o mercado, que também poderia ter aí um múltiplo de preço abaixo da média, também poderia ter boa rentabilidade, e também poderia ter um investimento mais conservador. Esses fatores que fazem as empresas performarem melhor, não decorrem do dividendo. O dividendo é consequência disso. Empresas podem, por exemplo, fazer a recompra de ações, ou não fazer a recompra e fazer outros investimentos, e podem ser ótimos investimentos para você, e você não vai estar pegando essas empresas. E é por isso que, na realidade, faz bastante sentido, por exemplo, quando a gente observa que a distribuição de setores desse ETF, a gente vê que ele é bem focado, por exemplo, em empresas industriais e de consumo não cíclico, aquele consumo do supermercado, aquele consumo da farmácia, que sofre menos em crise, como a gente está vendo agora. Então, na realidade, você está mais concentrado, você está menos exposto a um mercado de maneira geral. E é por isso que eu não considero os dividendos como seleção para os meus ativos, porque eu consigo fazer diretamente nos fatores que, de fato, geram o retorno acima da média do mercado, e não o dividendo, que é uma mera consequência. Além disso, também por investir no exterior, existe o fator tributação, que nos Estados Unidos a tributação é de 30% na fonte sobre o que cai. Então, por exemplo, se você recebe 10 dólares, cai lá na conta da corretora menos 3 dólares, ou seja, menos 30% de direto de imposto de renda para o fisco americano, e, na realidade, isso é um ponto negativo. Então, na realidade, claramente, isso também incide parcialmente para os americanos, um pouco menos, mas também incide. E é por isso que, por exemplo, ao longo do tempo, as empresas americanas fazem muito mais recompras de ações do que no Brasil. É bem possível que se estabelecessem impostos sobre dividendos no Brasil, que é uma pauta que já estão falando no Congresso, é bem possível que as empresas aqui passem também a fazer mais recompras de ações e distribuir menos dividendos. Porque é uma forma de distribuir lucros para os acionistas sem serem tributados, porque basta os acionistas venderem suas ações abaixo do limite e, consequentemente, eles não vão pagar nenhum imposto sobre esse ganho de capital, na realidade. Então, é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Os dividendos, eles são apenas uma das formas de distribuir lucros, de alocar o capital por parte da empresa, não é a única. E se você levar só os dividendos em consideração, você vai estar esquecendo de várias outras empresas que podem, potencialmente, ser boas. Se você quer investir em empresas que tenham uma performance melhor, é melhor você seguir o que já foi comprovado pela academia, pelos cientistas desde 1960, que demonstraram que investir nesses fatores que eu comentei gera melhor retorno ajustado pelo risco no longo prazo. Beleza? Se fez sentido esse conteúdo, dá um like para eu saber que você gosta desse conteúdo. E se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber todos os outros vídeos que eu for colocar por aqui. Beleza? Valeu! Beleza?